Já bateu a Marinho, rolou na frente, atenção, agora sobrou para cima, avistou o Leão, defendeu com o corpo, para que se rentrou, Rivelino desvia para escandeio! De novo, só por milagre, não cai o arco brasileiro, 0 a 0 na Alemanha, Brasil jogando mal, Brasil passando por maus momentos por vida brasileira. Legenda por Sônia Ruberti